Startups de todo o país que ofereçam soluções voltadas para a área da saúde podem receber um apoio para desenvolver projetos. As inscrições estão abertas até o dia 3 de setembro e sobre isso a gente conversa agora ao vivo com José Luiz Sintra Junqueira, diretor-geral da Faculdade São Leopoldo Mandic e o Zeca Junqueira, diretor de Novos Negócios da instituição e também do Hub Mandic. Sejam muito bem-vindos aqui no Conexão. Então, Zeca, começo perguntando para você como funciona o programa e quem pode se inscrever. Olá, boa tarde. Falando um pouco do programa, a gente desenvolveu o programa aqui na Mandic, no Hub Mandic pensando em apoiar startups que são da área da saúde, health techs e biotechs para que elas pudessem não apenas ter um ambiente de conexão com o mercado, networking, etc., como é a maioria dos outros espaços de incubação, mas também que elas pudessem ter um espaço de conexão com a academia. Então, com pesquisas acadêmicas, também com alunos, tanto de medicina quanto de odontologia, que elas pudessem realmente testar e validar os seus produtos em um ambiente seguro, que é muito importante isso para a área da saúde, esse ambiente seguro para testes e aperfeiçoamento do produto. Então, a gente criou o programa Startup Growth Lab, visando justamente apoiar essas startups, essas health techs da área da saúde, disponibilizando todo o nosso campus, os nossos campos da São Leopoldo Mandic pelo Brasil para que as startups possam fazer validação científica, possam fazer testes e aperfeiçoar o seu produto. A gente organiza workshops e tudo mais para essas startups com o seu público-alvo, que normalmente são os profissionais da área da saúde ou pacientes. E também um apoio de gestão em parceria com a Aceleradora Action. Então, a gente faz todo esse apoio, tanto técnico da área da saúde quanto de gestão, para essas startups. O Zeca, então, para a gente deixar bem claro para quem nos acompanha agora, é o seguinte, muitas vezes a startup tem uma ideia inovadora que precisa ser testada, mas o que falta é esse suporte, esse caminho todo de gestão. Porque muitas vezes a ideia existe, ela é bacana, ela pode ser viável sim, mas não há como testar, como viabilizar. Então, esse é o caminho, a parceria para dar certo? Isso, exatamente. Para além da gestão, na área da saúde especificamente, o teste, a validação científica mesmo, ela é muito importante. Às vezes, a ideia é bacana, o produto se mostra funcionar no mercado, ter uma aplicabilidade boa, mas ele é necessário a validação científica. E é isso que a gente visa trazer com esse programa. A gente consegue, se o produto for viável, cientificamente, realizar publicações até internacionais, publicações científicas sobre esse produto, sobre a funcionalidade desse produto. Então, além da gestão também para a área da saúde, esse selo da academia, da pesquisa acadêmica é bem importante. Olá, boa tarde. Você poderia dar para a gente algum exemplo de alguma pesquisa que já foi feita e que foi à frente e está no mercado, ou foi aprovada pela ciência de uma maneira geral? Claro. Nós aqui na Mandique temos um startup que chegou aqui, como foi citado, com uma ideia mesmo e com um produto bem em fase inicial, a UV-C-Tec, que era um aparelho de desinfecção de ambientes por tecnologia UV. E eles chegaram com um produto, não sabiam se... Claro que tinha-se uma ideia de que ele realizava a desinfecção de ambientes, mas não se sabia o quão eficaz era e se realmente conseguiria desinfectar ambientes. A gente fez os testes, fez todos os testes do produto em ambiente seguro aqui na São Leopoldo Mantique de Campinas. E isso inclusive virou uma publicação internacional para a gente, virou um paper publicado internacionalmente. Depois podemos até colocar o link aí da pesquisa, com o nosso pesquisador Vitor Montale, que realizou essa pesquisa aqui para a gente. E agora, essa startup, a UV-C-Tec, fica muito mais fácil para eles poderem vender e crescer o seu produto com esse selo da academia, de que o produto realmente funciona, de que realmente há essa desinfecção de ambientes por tecnologia UV. Pesquisa é importante em todas as áreas, na área da saúde então nem se fala. Inclusive, doutor José Luiz, a área da saúde sempre foi importante, mas todo mundo sentiu na pele como ela é importante, ainda mais agora durante a pandemia. Ela ganhou ainda mais destaque. O senhor acredita que o mercado e a sociedade passaram a valorizar mais esse profissional, principalmente depois da Covid? Boa tarde a todos. Com certeza absoluta, o teste da sobrevivência da humanidade na pandemia não só foi de uma forma avalista da credibilidade maior para a área de saúde, do que também para a inovação, para que as portas se abrissem, para que o mundo desse um passo à frente no sentido de usar a tecnologia com inteligência e humanismo. Os profissionais da área de saúde, eles receberam a credibilidade realmente por terem conseguido a partir do tratamento, a partir da evolução das vacinas que eventualmente foram adiantadas em seus prosseguimentos, aos remédios, a todas as formas de medicação que foram utilizadas dentro dessa pandemia. Sim, a área da saúde hoje é composta por heróis. Exatamente, inclusive a gente acompanhou, né doutor, como muitos profissionais ficaram exaustos trabalhando horas seguidas, depois muitos pegaram Covid, tiveram que se afastar. O senhor acredita que a partir do momento que a gente investe nos profissionais, investem em novas tecnologias, né? O Brasil investe em novas tecnologias por meio das startups. É um caminho para que a gente possa, inclusive, incentivar mais profissionais na área? Eu imagino até que seja praticamente o único, porque se nós ficarmos esperando o Estado abraçar todas as linhas de pesquisa possíveis e imaginárias, nós vamos encontrar dificuldade do Estado atender. E, por outro lado, quando nós temos o estímulo, o incentivo a essas startups, nós entendemos que sejam portas de entrada destas empresas com apoio acadêmico, com apoio financeiro para o mercado. E o mercado é composto de pessoas e as pessoas vão passar a utilizar de forma muito mais densa, muito mais tranquilas esta tecnologia. Na verdade, é uma mão dupla. A tecnologia vai ficar a serviço da população, da humanidade. Isso daí eu acho que é extremamente importante ser ressaltado. É, e muito estratégico também. Zeca, quem tem uma startup com uma ideia importante aí para a área da saúde, como é que faz para participar? Quem tem uma startup e gostaria de se conectar com o Hub Mandic, só seguir o Hub em todas as redes sociais, é Hub Mandic, o arroba Hub Mandic, e lá tem o link da inscrição. E daí nós conversamos com todas as startups que se inscrevem, pelo menos um contato inicial a gente realiza. E aí são várias etapas de aprovação para que a gente possa fazer então essa validação e colocar a startup no programa e dar esse apoio tanto científico quanto de gestão.